Uma enfermeira italiana de 42 anos foi detida sob suspeita de matar 38 pacientes com injeções de cloreto de potássio, um químico que desaparece do corpo passados poucos dias dificultando a sua identificação. A Procuradoria excluiu que as ações da profissional de saúde possam ser justificadas como uma forma de eutanásia.